É, me esqueci da luz, da cozinha acesa, de fechar a geladeira, de limpar os pés. Me esqueci, Jesus, de anotar os recados, todas as janelas abertas, onde eu guardei a fé em nós. Meu café em pó solúvel, minha fé deu nó. Minha fé em pó solúvel. É, meu computador, apagou minha memória, meus textos da madrugada, tudo que eu já salvei, o tanto que eu vou salvar. Das pudressas sem pressa, das mais bonitas mentiras, hoje eu vivo só em paz. Hoje eu vivo em paz, sozinho, muitos passarão. Outros tantos passarão, muitos passarão. Outros tantos passarão. Que o teu afeto me afetou, é fato, agora faça-me um favor. Um favor, um favor, um favor. É, me esqueci da luz, da cozinha acesa, de fechar a geladeira, de limpar os pés. Esqueci, Jesus, de anotar os recados, todas as janelas abertas, onde eu guardei a fé em nós. Meu café em pó solúvel, minha fé deu nó. Minha fé em pó solúvel. É, meu computador, apagou minha memória, meus textos da madrugada, tudo que eu já salvei. E o tanto que eu vou salvar, das pudressas sem pressa, das mais bonitas mentiras, hoje eu vivo só em paz. Hoje eu vivo em paz, sozinho, muitos passarão. Outros tantos passarão. Outros tantos passarão. Outros tantos passarão. A razão é como uma equação De matemática tira a prática De sermos um pouco mais demais Que o teu afeto me afetou é fato Agora faça-me um favor Que o teu afeto me afetou é fato Agora faça-me um favor Que o teu afeto me afetou é fato Que o teu afeto me afetou é fato